Que a chocou em lindas bolsas, a luz fosse a cantar Que a cada convença sempre disse vontade Deus me deu cor e riqueza, a paz e a caridade Deus me deu cor e riqueza, a paz e a caridade Vosso ao mundo é força divina, a cabeça é saudável Vosso ter uma coragem bonita, desce a boca de óculos morais E eu para o nosso coração